Fala galera! Beleza? Hoje a gente vai na linha 779 do mapa Transcall com um carro de teste que passou aqui e nunca mais voltou. Bora lá! Vou, né, gramia, vou cair. Espero que vocês se comunicam. Vou começar aqui no primeiro plano. A gente também tinha aqui, olha, os pauses ainda vão começar a encostar. Vou esperar aqui dar o nosso horário, acho que já tá quase, falta um minuto. Chegou o 779 ali, olha, pra sair. Esse aqui é o 48, o 779 está aqui. Ligando aqui as setinhas, ainda não sei fazer direito isso aqui. Isso aí liga o nosso aí na nossa copa. Então, bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente tem que entrar um tempo a gente Que geral ai chegar atras da gente, não, já vem ele também, quase os dois facinhos. Não, já vem ele também. 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 Olá! . 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 Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. No mais, valeu, falou.